Fala rapazes, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo meio diferente de Pokémon GO Eu estou em um lugar meio diferente, cara Vocês estão vendo aqui, olha Vocês estão olhando e imaginando o Wolf, o que é isso, meu? Esse daqui é o Jardim Botânico de Londrina Tem floresta ali dentro, tem um monte de coisa Bom, eu vim aqui para caçar Pokémon, né? Então eu vou pegar aqui o meu celularzinho Tem bastante gente caçando, pelo que eu estou vendo, mano Tem muita gente aqui, tem bastante carro Então eu vou pegar as minhas coisinhas Vou lá para baixo, que tem um Pokestop Vou colocar um Luri lá embaixo, que eu estou com um Lurizinho sobrando aqui E vamos ver o que aparece aqui para a gente, né? Eu espero que venha Pokémon bom, mano Por favor, porque, mano, na frente de casa eu não aguento mais ver Psyduck Da minha frente, não aguento mais ver Psyduck Então é isso aí, galera Se você gosta de Pokémon, já sabe, deixa aqui o likezão maroto aí embaixo Tamo junto, vamos para o vídeo e é nóis Bom, eu saí do carro Vamos lá, então, eu vou ali, mano É lá embaixo o Pokestop, velho Mano, eu vim de pantufa Mano, eu ando de pantufa tudo quanto é lado Mas essa pantufa aqui nem é minha, mano Deve estar abrindo aqui embaixo É do amigo meu, mano Então vamos ver se tem uma galera jogando Provavelmente tem uma galera jogando Porque tem um Luri ali no Pokestop Então provavelmente eles estão jogando ali também Então, vou descer lá Vamos ver o que vai acontecer Todo mundo fica olhando com a câmera, mano Mó triste Mó chato É isso aí, já vou Mano, tava fechado o Jardim Botânico Pulei a catraca Nada não, tudo pelo Pokémon Acabei de pegar uma Clefairy aqui E eu tenho lá pra baixo Tem que ir lá pra baixão Ah, tem uma galera aí Não tava fechado não Só não tava aberto Só não tava aberto aí Mas não tava fechado não Vamos lá Ali no Pokestop Vamos ver o que tem aqui por perto Pra variar só os batidos Pra variar Olha que bonito que é aqui É um Pokémon bonitão, velho Dura que minha bateria tá acabando Do celular Mais dura ainda um pouquinho Dá pra brincar ainda Eu acho que eu vou entrar ali Vamos ver se tem algum Pokémon aqui Não pega floresta aqui no jogo, né Que droga Vamos ver os meus ovos Conto que tá Ó, tá quase se chocando O meu de 5 Tomamos ali embaixo Que vai dar Olha que bonitão Que aqui Super da hora, né Super da hora Vamos ver ele pra baixo Ali é Pokestop Tem um negócio de ventre Não sei porquê que ele é Pokestop Geralmente ele tá só um ponto turístico Mas ali é Pokestop Mas então eu vou ali Eu vou ali Vou ficar de boa ali Sentadinho Vamos ver o que isso vai dar Pronto, galerinha Já coloquei aqui o nosso Lui Vamos aqui pegar Um Widow Vamos lá Pega Um Dois Três Aqui tem muito mosquito Velho Isso que é duro Aqui tem muito mosquito Beleza Pegamos o nosso Widow Veio assim que a gente conseguiu Dez bug chips Beleza Vou ficar aqui, mano Quero achar algum lugar pra sentar, mano Mas não vou achar Provavelmente aqui, mano Sei lá Então vamos esperar aqui Meia horinha Ver o que a gente consegue de bom E é isso aí Então vamos esperar aqui o Luri, galera Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisinha de bom Acabar com essa pedra aqui mesmo Não dá nada, não Ah, não dá nada, não Nossa, tô sentado no meio da pedra, velho Meu Deus Quando eu acho que eu tô jogado Eu olho pra mim Tá, vamos ver aqui perto Só que aqui perto já tem azubate Ratatá Tráfico Esses negócios, mas de boa Beleza, né Vamos ver Vamos ver o que vai dar isso aqui Aqui por ser um jardim botânico, mano Tinha que ter bem mais coisa, né, velho Tinha que ter bem mais coisa, cara Nossa Por ser um jardim botânico, tá ligado Nossa senhora Eu acho que tinha que ter bem mais coisa Mas beleza Bom Eu tô level 8 Indo pro level 9, né, óbvio Então é isso aí Vamos esperar aqui esse Luri E eu queria ter um incenso, mano Só que eu ainda não consegui Colocar, fazer um cartão Triste essa vida Triste, 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 triste Então beleza Eu vou esperar aqui Se aparecer algum pokémon bacana Ou alguma coisa bizarra Aqui Pela série de Londresas Eu volto e mostro pra vocês Belezinha? Então eu já volto, galerinha Mano Eu tô sentado aqui E eu tô com medo, mano Eu tô ouvindo umas vozes Eu não sei se é Que eu tô muito louco de som Não sei Tô ouvindo umas vozes, mano Eu não vou embora daqui, não Não tenho medo Galera Olha esse pôr do sol, viu Olha isso, velho Louco, né, mano Da hora, velho Da hora demais Vamos ver quanto tempo Falta pro Lorena Eu preciso comprar esse negócio Tá, vamos ver se vem algum pokémon bom Ó, eu peguei esses dois pokémons Por enquanto aqui, ó Peguei esse P de outro Que veio aqui do nada E peguei uma Arbok também Só que a Arbok ele é level muito baixinho Hum, será que eu posso evoluir ele já? Não Não, não posso Tá, beleza Eu vou esperar aqui Ver se vem algum bichinho aqui Algum pokémon Espero que venha, né Que nossa, mano Por chão de arroz de botânico Eu achei muito fraco Tinha que ser Londrina Bom Depois daqui provavelmente Eu vou ali na rua Mas o movimento é o de Londrina Eu vou ver se eu acho Algum pokémon bom ali Vamos ver se eu encontro Alguma coisinha Então é isso aí Eu vou esperar Ver se eu encontro alguma coisa Não tá vindo muita coisa não Nem no NERB tem alguma coisa Eu acho que eu gastei o meu O meu O meu O meu Luri num lugar errado Mas o que acontece Acontece, acontece, acontece Então beleza Vou esperar aqui Ver se vem algum outro pokémonzinho Vamos ver esse ginásio aqui Vou ter um Golbat Tem um Vaporeon Não é tão OP não Vamos aqui rodar o nosso Luri O nosso Pokestop Pokéball e Potion Beleza Opa Spearow Spearow Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um Dois Três Boa Beleza Pegamos Ótimo Boa Beleza Beleza Ótimo 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 Tá Bom Se vier algum pokémon Bom Eu volto Eu tô muito com medo De ficar aqui sozinho No escuro Meio que uma floresta De noite Meio bizarro Olha isso Eu vou dar um 30 de centelhado Pra vocês verem Olha isso Bizarro Cara Bizarro Tenho medo desse negócio Não gosto não Mas se eu ver mais Algumas vozes ali De dentro Eu vou vozar daqui Não vou sair correndo Na moral Ainda bem que tem umas pedras aqui Grande Então É isso aí galera Eu vou esperar aqui Ver se vai aparecer alguma coisa Se não Eu volto lá na rua Mais uma vozes ali De Londrina Dura que eu tô com 12% De bateria também E aqui nem pega 3G 4G Pra você ter a menor noção O meu 4G Ele é infinito Ele não pega 4G Ele só pega 3G Bizarro né cara Ah beleza galera Eu vou dar um cortezinho aqui Vou ver se aparece alguma coisa Aparecer eu volto Se não eu volto lá na outra rua Beleza Então já vou Galera Eu acabei de capturar Um Parasect Com um CP de 381 Mano Eu vou dar aqui Alguns Power Ups Nele pra ele ficar forte Já 406 Beleza 432 Beleza Mais um Power Up Eu vou dar todos Que eu tiver aqui mano Não posso mais dar Power Up Beleza Então meu Pokémon mais forte Agora ele É o Parasect Com 458 Boa 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 Vamos ver Provavelmente já deve estar acabando Esse Lure aqui Já está escuro Olha isso aqui mano Eu estou com medo já Eu estou com muito medo de ficar aqui Na moral Tipo Nossa Sei lá Eu não gosto Nem estão me vendo direito Então eu vou pra lá Estou com 5% também Estou vendo uns barulhos muito estranhos Mas eu não vou sair daqui mano Eu vou acabar o meu Lure antes Quanto tempo É Bom Não apareceu mais nada Então tá Já volto galera Bom galera O meu Lure acabou Eu tenho que tomar cuidado Por onde eu piso mano Estou mal com medo de cair aqui Bom Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa aqui o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza Vou mostrar mais alguns vídeos no canal hoje Vocês querem que eu venha em lugares bizarros assim Tipo Mano Olha onde eu estou mano No meio do nada Pegaram Pokémon Bizarro Então Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui o like favorito Comentei lugares que eu posso ir É isso aí galera mano Estou meio com medo agora De voltar pra casa Mas tudo bem Acontece É isso aí Deixa aqui o likezão É nóis Um beijão Tchau 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 Tchau